E vai falar sobre um caso de mãe e filha que estavam numa movimentada rua lá de Itumbiara quando as duas foram baleadas. Fred, que história é essa? Pois é, Branquinho. Nesse caso, mãe e filha, como você disse, estavam nessa moto. Elas foram atingidas por vários tiros. A mãe e a filha foram socorridas e levadas para a unidade de saúde. A mãe, infelizmente, acabou não resistindo e acabou perdendo a vida lá na região sul do estado. A mãe, Claudiane Fernandes Silva, tinha 38 anos. Já a filha, que chama Cauane Fernandes da Silva, é 19 anos, ela continua internada em estado gravíssimo no hospital. A polícia diz que o crime possivelmente foi premeditado, porque diz que as pessoas, os homens que atiraram nas duas mulheres, eles percorreram todo o percurso que as mulheres também percorreram. Ou seja, sabiam do percurso do dia a dia delas ali. Então, a polícia acredita que essas duas mulheres já haviam sido acompanhadas de longe e, por enquanto, não descarta nenhum tipo de linha de investigação. Nós temos, inclusive, a sonora do delegado, que está à frente dessas investigações, que a gente acompanha agora. Ressalta-se que não haviam registros de violência doméstica em delegacia que envolvessem as vítimas, bem como ambas não sustentavam qualquer tipo de passagem criminal. Apesar da dificuldade causada pela ausência de câmeras no local dos fatos, bem como a ausência de testemunhas oculares, diversas pessoas ligadas às duas mulheres que foram atingidas, já foram ouvidas em delegacia e a Polícia Civil já trabalha com algumas linhas de investigação. Em breve, será dada uma resposta à população, bem como será revelada a autoria desse crime. Branquinho, e tudo indica, como a própria polícia já trouxe, que esses criminosos tinham, de fato, a intenção de tirar a vida das duas mulheres justamente por causa da quantidade de tiros que foram disparados ali. Mãe e filha estavam indo ao trabalho de moto quando foram atingidas. A polícia vai continuar essas investigações, o próprio delegado disse que há uma dificuldade muito grande pela ausência de câmeras em todo esse percurso, mas falou e confirmou aí que, de fato, a polícia acredita inicialmente de que tudo foi premeditado, que os criminosos sabiam que as duas iriam passar naquele local e estavam aguardando ela chegar. Lembrando, a mãe infelizmente morreu e a filha continua internada em estado gravíssimo. Branquinho? Lembrando, a mãe infelizmente morreu e a mãe infelizmente morreu e a mãe infelizmente morreu. Lembrando, a mãe infelizmente morreu e a mãe infelizmente morreu.